Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Saruto E eu espero muito, muito, muito que vocês estejam curtindo, hein E meu, se você tá curtindo, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, sério, se você não fizer isso, galera, infelizmente vai acontecer igual aconteceu com o Boruto, galera Tipo assim, a galera sempre fala, falou, tá falando, ah, volta com o Boruto, volta com o Boruto Mas aí eu posso, galera, vocês não assistem, vocês não compartilham, vocês não dão like, sabe Tipo, isso, tipo assim, meio que desmotiva a gente a fazer vídeo, sabe Quando você não deixa o like, desmotiva Quando você não compartilha o vídeo com os amigos, tipo, desmotiva Quando você não comenta, desmotiva, sabe Tudo envolve, tipo, a motivação pra continuar fazendo os vídeos Infelizmente, na série do Boruto eu não tava tendo muita motivação pra fazer, sabe Ninguém tava vendo, ninguém tava assistindo, tava dando like Então eu resolvi dar um tempinho por enquanto, mas quem sabe eu volto ela no futuro, beleza Então, meu, não deixem acontecer a mesma coisa com o Saruto Então deixa o like, deixa o like Compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo, sério Que isso vai ajudar muito essa de ter mais construção, mais, 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 e mais, e mais, beleza Então eu conto com cada um de vocês aqui embaixo Demorou, galera? Fiquem ligados que hoje já tivemos dois vídeos no canal Então confiram aí que tá tendo três vídeos todos os dias Agora fiquem com o vídeo Porque não pode ser Minato, o Naruto disse que era pra ser Minato Ai, eu não gosto de Minato Kakashi, então Kakashi? Não Tá bem, não, então Mamashi, não, não, Mamashi não Mitsuki Mitsuki? Sério? Mitsuki? Não, Mitsuki não Tá onde isso? Pera, deixa eu ver Já sei, já sei O quê? Ah não, esqueci Não sei, não sei Como que o Boruto quer chamar o Saruto? Quer dizer, ai meu Deus do céu Ai, eu não sei Ai, ai, mais um dia muito bem feito de trabalho Eu tô aprendendo muita coisa Cada dia que passo eu tô gostando mais dessa profissão de ser Hokage Ai, ai, mas tem uma coisa que eu não vi ainda Que é a minha casa, né? Eu não posso ficar morando na casa da minha mãe ainda Ai, mas tudo bem que seria bom, né? Pra mim, né? Tem que cuidar dela Cuidar do meu avô Cuidar de todo mundo Porque eles tão ficando meio que velho, né? Ai, ai Deixa eu ver É, Minato e pronto Antes que... Hã? O quê? Kato, Kato, Kato Não, Minato é melhor Coloca lá antes que o Saruto veja Bota lá em Minato, vai Antes que ele coloque Ah, oi, oi Saruto O que que vocês estão conversando aqui? Estamos conversando sobre... Ah, a gente tava jogando aqui, ó É, jogando aqui Né? E o nome Kakato Kato, que vocês tavam falando aí Era o quê? Era o nome da peça? É o novo rei do cadrez? É, essa peça aqui do canto, ó Tá vendo? É, aqui, ó Essa aqui, ó Deixa eu mostrar essa aqui, ó Daí joga aqui e coloca pra cá Entendeu? Parem de tentar me enganar Você tava com um clone, senhor Vovô Sasuke? Ah, me desculpa, senhor Saruto Mas você sabe como que é, né? Você não tava com o seu original aqui? Você queria me destruir, então Cadê você? Aparece logo Tô aqui, ó Por que que... Eu não quero saber o que você tava fazendo lá em cima Mas tá Vocês estavam discutindo sobre o nome do nosso filho, Mi? Não, 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 não Eu ouvi Nunca, 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 né? É, não é verdade, Mi? Nunca É, nunca, nunca, nunca tinha Tá bom, eu vou entrar, então, na cabeça de vocês Vou olhar, pode ser? Não, 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 não Não, 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 não Não faz isso, não Eu não sei nem por que que vocês estão discutindo o nome do filho Porque eu já tenho o nome do nosso filho Qual o nome? Caruto Esse mesmo O nome do nosso filho vai ser Caruto Não vai Ai meu Deus, seu Caruto É um nome legal, vai gente Naruto, Boruto, Saruto, Caruto É, tem que manter a linhagem Da família Eu tenho uma dica Toruto Não, parece Toruto Caruto parece caquinha Caruto As pessoas não chamavam Apelidade de Kaká, certeza Vocês não sabem porque eu quero Apelidade de Caruto, né? Por que? Bom, digamos que eu tenho um ninja Uma pessoa que foi muito importante Um cara que foi muito importante Para essa vila, que é o Kakashi Então eu quero meio que homenagear ele Nesse nome, sabe? Hum, entendi Então agora você pode colocar minato Porque o Kakashi gostava muito de minato Não Ai, tá bom, tá bom Vamos colocar Caruto de uma vez Pronto Se não for Caruto Eu vou colocar Saruto 2 Não, não, não Caruto Caruto Pode ser então? É, pode Ai, mas ele vai demorar muito Para nascer ainda, né? A menina está começando a ficar gordinha ainda Ai, olha o que você fala Ah, mas é verdade Quando alguém ficar grávida Ela fuma Você fica gordinha, ué Nossa senhora É o que ele está falando para você Mi Não acredito Olha o que ele fala para você Você tem que falar alguma coisa para ele, Mi Eu acho que a gente deve voltar Jogar nosso jogo lá, né? É, verdade Melhor Você está... Mi, você está mais amigo dele do que de mim? Não, eu tenho que fazer amizade, né? Afinal ele é... Ah, eu vou deixar então vocês jogando o seu joguinho, tá bom? Enquanto eu vou trabalhar Tchau para vocês Você já achou alguma casa para você? Ah, eu vou ver essa casa também hoje, tá bom? Tá bom Bom jogo para vocês Não estou gostando disso Bom trabalho Não estou gostando disso Eu vou jogar essa aqui Vou jogar essa peça aqui, ó Ai, eu não acredito que o nome vai ser esse Ah, essa peça aqui... Ah, você viu como que o Saruto é? Ah, ciumento desse jeito? Ciumento, é demais Desde criança ele é meio assim Você não acredita que ele quase destruiu aquele Madarama Por causa que ele pensava que ele gostava da menina que ele gostava antigamente Ele quase destruiu isso Ah, meu Deus do céu Eu só não quero... Eu só quero entender por que, Karuto É um nome tão estranho, caquinha Seria melhor se for desse jeito Eu ainda acho que Minato ia ser legal Ah, eu não sei Minato Mas eu preferia Minato Ai, tá bom Aqui, pronto Aí Ah, checkmate Ah, eu não acredito nisso Eu sempre perco para você É Eu, Naruto, joga todo dia isso Ah, tá explicado Ai, vou dar um tempo no trabalho e vou lá ver meu pai Ai, isso me dói, eu comi parte do coração de ver ele daquele estado que ele tá Eu queria tanto que ele voltasse, se eu sei o que ele era antes Ai, ai, essa flor Essa flor ainda tá aqui do... do Hago aqui O que? Não Você lembra de mim? Você... você cresceu também? Eu achei que você tinha desistido de voltar aqui na vila Não, eu só fiquei mais forte Você ficou mais forte? Você ficou um monte de tempo sem voltar aqui na vila? Seu maldito, você ainda quer... Você ainda quer se tornar uma... Ai, que habilidade é essa? Que habilidade é essa? Você ouviu? Estrondo O que você fez? Você tá ficando mais forte mesmo Mas você ainda nem é uma parte da natureza ainda mais Ah, eu sou... Foi o que consegui Você lembra quando você conseguia controlar a natureza mesmo Não tendo... Não sendo... Ou parte dela? Lógico que eu lembro Eu treinei esse lado Agora eu tô bem mais forte também Ah Me solta, seu maldito Você nunca vai voltar a ser o Ingen aqui na natureza? Nunca! 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 Eu preciso te derrotar Eu vou ter que usar meu juts ao máximo Você nunca vai me derrotar Shidori! Ai, pode vir com tudo Ah, Shidori! Shidori! Ai, você tá mais forte mesmo Você tá muito mais forte Ah Você tá sugando a minha energia natural Ah Tira a mão do meu irmão O quê? O quê? O quê? O quê? Naomi? Saruto Obrigado, Naomi Ainda bem que você veio me ajudar Vamos acabar com ele logo Esse cara não pode ficar aqui na vila Ele não pode ficar aqui na vila Ah 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 Não Não, não, não Ah Vai, Naomi Agora com tudo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai Joga, eu tenho que sair daqui Se eu fosse por essa pirralha Ah Shidori Shidori Ele foi embora Obrigado, Naomi A sua cura me curou muito Foi muito bom isso Você tá bem? Eu tô bem E você tá bem? Eu tô bem também Ai E a Katz? Como que tá as coisas lá da minha Katz? Tá muito bom As coisas andam indo muito bem A gente tá conseguindo fazer muita coisa boa pras pessoas Ai, isso é muito bom Eu ainda sinto, sei lá Eu fico meio mal por não conseguir cuidar, sabe? Mas ainda bem que você tá cuidando pra mim Você é a melhor pessoa pra isso Muito obrigado, Naomi De nada Pode ficar tranquilo Que depender de mim Ela vai pra frente E mais uma coisa Eu ainda tô muito triste com a coisa do papai, sabia? Eu Eu Sei que você anda curando ele pra ele não morrer de uma vez, sabe? Só que eu queria que o nosso pai voltasse, sabia? Eu queria que ele ficasse bem Só que, sei lá A gente vai conseguir A gente vai conseguir Eu espero mesmo que a gente consiga Eu odeio ver ele com aquelas máquinas, sabe? Ai, eu também não gosto Mas É o que tem agora E a gente tem que fazer o máximo pra tentar trazer ele de volta É, isso é verdade Eu vou voltar agora, tá bom? Vou voltar pro trabalho Porque eu ia lá ver o papai Mas esse cara me atrapalhou Cuidado Avisa todo mundo da Katz Que esse cara tá solto E ele é muito perigoso O nome dele é Hagoki, tá bom? Tá, pode deixar Tá Se prepare Sasuke Agora a nossa batalha Kurama Estamos no Vale do Fim, Naruto Pra nossa batalha final Ah, Suzano Vamos lá Ah, vamos lá Naruto, vamos lá Então, tá, tudo bem Se você ganhar Eu te dou aquele Isso é pra você ficar mais novo, tá? Ainda bem Porque você só tá roubando Porque esses dias eu sei Você anda roubando de mim Porque você tá novo e eu tô velho Vamos, vamos lá Vamos, ativa todas as suas forças, velho Vamos lá Eu tive que ativar o Suzano ainda Pra ver se tu não tá roubando, hein? Tá, deixa eu colocar aqui Sua vez Essa peça eu coloco aqui Ah, essa aqui Você não vai conseguir ganhar de mim de novo, hein? Eu sou o Tihra mais forte O Suma que é mais forte O Suma que é mais forte